A Frente Parlamentar, em defesa do transporte aquaviário, realizou audiência pública nesta segunda-feira para discutir o novo edital de concessão das barcas. O contrato com a atual empresa se encerra em fevereiro de 2023. A UFRJ está desenvolvendo um novo modelo de concessão e tem prazo até fevereiro do próximo ano para apresentar o projeto. O deputado Valdeque Carneiro falou sobre as dificuldades enfrentadas principalmente pelos moradores de Paquetá e analisou os problemas de mobilidade urbana no estado do Rio. O transporte público e a mobilidade urbana é um dos principais fatores de cidadania e é um dos maiores desafios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Nessa região, esses serviços estão praticamente em colapso. O Rio de Janeiro, por exemplo, não consegue fazer ou não faz, decidiu não fazer, a licitação das linhas rodoviárias intermunicipais. Nós estamos com a licitação do transporte aquaviário, com a concessão do transporte aquaviário, prestes a expirar em fevereiro de 2023. Até agora, nós estamos, inclusive, no embrólho jurídico sobre o edital de modelagem da concessão. Na questão do transporte aquaviário, a gente tem uma síntese desses problemas em relação aos moradores de Paquetá, que é um bairro insular do município do Rio de Janeiro, que dependem unicamente do transporte aquaviário para ter as suas vidas cotidianas equacionadas, resolvidas, e vivem à mercê de horários absolutamente incompatíveis com seus compromissos, com seus direitos, enfim, com a sua liberdade de ir vir. Diretora da Associação de Moradores de Paquetá, Conceição Campos, questionou as mudanças na grade de horários das barcas em direção à Praça 15, destacando as dificuldades dos moradores da ilha para trabalhar e estudar, por conta da dependência do serviço aquaviário. A Morena, Associação de Moradores de Paquetá, há dois anos luta junto com a população, desde que a CCR nos tirou quase 50% dos nossos horários. Isso aconteceu em 2020 e detonou uma luta enorme, a gente passou dois meses dentro da mídia e nas ruas, em todos os lugares do Rio de Janeiro, gritando respeito a Paquetá, porque a gente ficou numa situação de não conseguir manter nossos empregos, nossos estudantes não conseguiam ir para a escola, nossos médicos não conseguiam chegar no hospital, os nossos idosos não conseguiam ir fazer tratamento. Então a gente mora numa ilha, que é um bairro do Rio de Janeiro, e que depende exclusivamente das barcas. Então isso faz de Paquetá uma ponta vulnerável, muito vulnerável, do sistema aquaviário. Moradores da Ilha do Governador que utilizam a linha Cocotá Praça 15 também relataram problemas no serviço. Wagner Victor, diretor-geral da Alerje e morador da região, falou sobre as dificuldades enfrentadas pelos usuários e apresentou sugestões para o novo modelo de negócio. Os moradores da Ilha do Governador estão bastante insatisfeitos com o funcionamento das barcas na Ilha do Governador, na chamada linha Cocotá Praça 15. Houve uma modificação brutal das grades, as grades foram reduzidas por ocasião do Covid, só que efetivamente o movimento da Covid e as pessoas voltaram e a grade não retornou. Então uma das propostas foi a retomada da grade anterior e até ampliar. Houve uma proposta que é muito óbvia da colocação, de climatização, o Wi-Fi gratuito nas barcas, inaceitável as barcas no calor não terem esse conforto, o Wi-Fi é uma coisa muito barata. Houve uma proposta que no futuro edital possa também ser colocado sistemas que aos finais de semana, pelo menos dois horários, você possa ter integração da Ilha do Governador com Paquetá e vice-versa, e a mesma maneira que possa se integrar com o centro da cidade para a questão do turismo interno. Houve um outro aspecto muito importante, que é acabar com um pouco do expansionismo que tem a CCR Barcas, porque na realidade ela só vai realizar a sua atividade naquela projeção onde está o seu PIA. Hoje ela está querendo invadir áreas como da UPA pediátrica, da clínica de família, e não tem nenhum cabimento. Presidente da Frente Parlamentar, o deputado Flávio Serafini, analisou a situação do sistema aquaviário atual e o estudo que vem sendo feito pela UFRJ, destacando a importância da sociedade nos diálogos para a melhoria do serviço prestado. O transporte aquaviário é um transporte em crise, está sendo encerrado um contrato com muitos respeitos à população, redução do número de linhas, redução dos horários, fazendo com que a população sofra mais para conseguir utilizar o transporte aquaviário. E hoje isso aqui ficou explícito e ficou claro que são elementos que têm que ser superados com esse novo ciclo que vai se iniciar com o término desse contrato. Em segundo, serviu para a Secretaria de Transporte apresentar seu cronograma, que é um cronograma problemático. A Secretaria já assume que não vai haver nova operação antes do término da atual. Então nós vamos ter um período aí de limbo, onde provavelmente vai ter algum tipo de gestão tampão, ou com a atual empresa, ou com alguma contratação provisória, que vai ser muito temerário. Isso o governo do estado não conseguiu apresentar detalhadamente como vai fazer. Então essa é uma das tarefas que nós assumimos, é continuar fiscalizando isso, para que a gente não tenha em fevereiro um apagão do transporte de barcas. Legenda Adriana Zanotto